Ousada, Ousada, Aire FM VIP Live, a nova Aire FM Já a gente chega aqui na sequência Ousada Ivan Cesar, Ivan Cesar No one can predict what the future will be It's a chance we're not today, the man you and me No one can predict what the future will be Ousada, Ousada, Ousada You and I Together we'll make it if we try You have to have a dream You make our dream come true So then, let's build our dream for today There will be, there will be doubt But love will keep us firm and strong Take it as it goes Sadness and fun What is your dream come true Together we'll make it if we try It's a chance we're not today, the man you and me Viva Lion No one can predict what the future will be Ousada, Jamaica It's a chance we're not today, the man you and me What is your dream come true? The man you and me, there will be Do the work that you and me The man you and me What is your dream come true The man you and me The man you and me The man you and me Vai com o piloto de a mão Tocando Vai ver o comecinho, vem lá Vai ver o comecinho, vem lá Miga, essa é a sequência de três do meu final Lá, o cimpeano! Vem! Galera do Sozão do Jamai, que gosteiro Oh, é uma massa! Atenção ao Jamai, cheguei! Atenção, César, aqui do Marujo, tá uma chegadinha para falar com o Mr. Sun, tá legal? Atenção, César, do Marujo, tá uma chegadinha para falar com o Mr. Sun, ele está na área também ao vivo, Cigano! E aí, Jamaica! Já no clima, né, tupai? Fala aqui pra gente, fala aqui com a gente, chega logo e dá um alô, daqui a pouquinho você vai dar um alô quando estiver lotado, mas é do começo até o final, né, Jamaica? Luz, Jamaica! Beleza, boa noite, André Routes, boa noite a galera que já está aqui no Marujo, curtindo o clima com a área e fêmea, aniversário no perdão, né, pai? O homem de ferro. E hoje eu cheguei mais cedo, porque a mulher liberou só até as dez e meia, então... Tem que chegar mais cedo e curtir o clima aí com a galera boa e aproveitar os últimos dias de férias, porque dia 27 a gente já está de volta com a frita firme aí na área de São Bento, 28 Pinheiro, 29 a gente desce aí pra Bacuri, tá? Feça da Vida, o clima tá legal, a galera tá chegando junto, cerveja gelada, aquela promoção que só o pedão aí sabe fazer, né, papai? Tamo junto. Aí, André, já já tem carne, Jamaica! Vai! Vamos vir pra lá de boa! Então chega aí, papai! Vim pra guerra! Vim pra guerra! Ivan César! Ivan César! Vim pra guerra! Vim pra guerra! Tá chegando, papai! Alô, Berg Sheik! Comi tudo! Vim pra guerra! Vim pra guerra! Vim pra guerra! Comi tudo, Berg Sheik! Berg Sheik! Põe! Vim pra guerra! Vim pra guerra! Eu vou tentar ir estourar ao sol na tua Só aqui Eu vou tentar ir lá 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 O aniversário dele perdeu o nome de ferro Vai começando Só chegar E Zilante Oh, Michel San Relateador O nome do podcast Doze Márcio E vai sempre Estou começando Como é? Estou chegando O meu negócio Vai Don't be afraid I'm coming To give you all my love All my love And stay with you Forever I won't let you down I won't let you down A toque do noé Come em tudo, Leandro I won't let you down E bagunço Só chegar Ivan César I won't let you down I won't let you down E aí, Verde Sheik E aí, Verde Sheik I won't let you down I won't let you down Além dele chegar lá no céu E vê... Ele perdão To give you love I've treated you right Já começa A CIDADE NO BRASIL E aí, vamos lá, gente. Sequência aqui, vamos lá, né? Chega só. Vamos lá, vamos lá. Comendo tudo, não é cheio Ei A família Viby Lions IEFM Viby Lions Com o DJ André Ruz Ei